Pessoal, eu descobri o fucking segredo do Smash Legends e você vai ver tudo nesse vídeo aqui. Então fica comigo. Cara, já vou dizer pra você, curte Smash Legends, deixa o like. Não é inscrito? É de graça. Se inscreve aí no canal, mano. Todo dia eu tô trazendo vídeo pra vocês de Smash Legends aqui, tá? Então bora lá. Galera, o Smash Legends, ele tá com um problema. Todos nós sabemos. Qual que é esse problema, Lefa? É o problema de que o ouro ainda é útil, você consegue farmar mil por dia. Porém, ele serve porque ele sempre serviu. O par é comprar lendas na loja, maximizar o level dessas lendas e maximizar o talento dessas lendas. Que são esses dois íconezinhos aqui que eu tô passando o mouse em cima, tá? Aí, cara, o que que acontece? As gemas, que era uma coisa muito legal, ó, e tem até aqui, ó, compre vários produtos na loja. Por quê? Porque você podia maximizar as lendas com gema, você podia comprar as lendas com gema, você conseguia comprar passes por gema, você conseguia comprar diversas coisas por gema. Pô, Lefa, mas o que que isso importa? Eu vou explicar pra vocês agora. Muita gente reclamou, pô, Lefa, as gemas não servem pra mais nada. E nesse vídeo aqui é verdade. Eu não tô aqui pra falar que, ó, eu descobri o segredo das gemas, não. Mas tem uma outra coisa que talvez você não tenha percebido, porque ela tá escondida no jogo, tá bom? E eu achei essa informação pra trazer pra vocês por acaso. Então vamos lá entender ela direitinho. Então aqui na loja, pessoal, você tem, né, o Invocação do Despertar, tá bom? E aqui você gasta gema e ganha despertar pra qualquer lenda que você queira. Aqui é específica da Briar. Aqui é específica da Alice, que eu já concluí até aqui, ó. Minha Alice tá bem, né, maximizada, entre aspas, na medida do possível. Certo? Aí tem da Lauren Vax, específico. Tem dessas daqui, ó, que é tipo Nui, Neve e Flare. Não sei porquê esses três especificamente, pra ser bem sincero, tá? E tem esse daqui que é Invocação do Despertar de Principiante, que são de lendas iniciais. Alice, Peter, Gato Mestre, Humbert, não sei porquê tá aqui sinceramente, e Kaiser. Então, cara, não tem muito o que dizer, tá? Desses daqui, ó, todos esses. Esse daqui, que é Flare, Neve e Nui, você tem esse caminho de estrada. A da Lauren Vax também, da Alice também, e da Nova Lenda também. Só que o da Nova Lenda compra só com gema, né? Na verdade, todos compram só com gema, né? Todos compram só com gema. Os que não compram por gema, é esse daqui. Ué, tá até por gema também? Bom, não sei porquê. Tô bugado. Enfim, mas a gente vem aqui, galera, em Invocação de Aparência. E a gente tem como pegar a skin desse jeito, né? Com esses tickets aqui, ó. A gente consegue abrir pacotes. E aí, por exemplo, se eu abrir 208 caixas, né? A caixa 209, ela vai ser uma skin mítica. Que pode ser uma dessas que tá aqui, ó. Mas pode ser outra, né? Caso tenha outras skins míticas também, tá? Aqui, se eu abrir mais 378 desse daqui, a gente vai ganhar essa skin da Alice. Que é uma skin muito bonita, né? Isso daí você já sabe. Altera o efeito da aparência da lenda. Altera efeito, altera áudio, altera retrato. Porém, a gente sabe que essa daqui dá. Essa daqui dá. Beleza? Pra abrir, porque é ao longo das temporadas. Esse número aqui, eu acho que não vai resetando. Mesmo no próximo temporada, você vai sempre abrindo aqui com isso aqui. Porque você vai ganhando dois passes e um dia chega. Esse daqui não tem como. Porque ele vai terminar em 26 dias. A única maneira é você comprando, né? Todos os passes aí. Ou comprando na loja esses tickets especiais. Que não é fácil de ter. No passe tem muito poucos dele pra ir abrindo aqui. Beleza? E a gente tem aqui, ó. Invocação garantida de visual mítico. Que é com essas 300 caixas. Você compra e já ganha algum mítico. Que pode vir esse do gato. Que é linda essa skin do gato. Todas essas skins são lindas, tá? A do Yong Yong também é linda. Da rainha bruxa e tals. Mas você precisa de 300, um negocinho desse. Cara, vai demorar muito tempo. Eu tenho quatro. Mas claro que eu poderia ter juntado muito mais. Mas eu ia gastando com itens de up. E não cosméticos. Aí você vai em pacote aqui, galera. O pacote é só, mano. Inclusive aqui tem um segredo também. Vou contar pra vocês o segredo agora. Olha só. Aqui você tem coisa pra comprar. Daí você fala. Ah, só coisa pra comprar. Nem olha. Mas se você arrastar aqui pro final, ó. Tem algumas coisas que você não compra, tá? É... Ué? Sumiu? Ou acho que nem tá aqui, na verdade, né? Acho que eu confundi. Bom, em lendas, né? Pra você comprar lendas. Eu tenho todos por isso que não aparecem. E aqui, ó. Aqui você pesquisa tudo pra comprar. E não. Olha isso daqui. Isso daqui tá guardado. Mas não é isso que eu segredo do vídeo, tá? Eu vou falar pra vocês, galera. Que eu preciso explicar todo o contexto aqui pra vocês entenderem. E isso daqui é importante porque eu vou falar, tá? O que que acontece? Isso daqui... Ó, eu tenho três aqui, tão vendo? Aqui, quando a gente pega dez, a gente usa esses dez pergaminhos pra comprar um ticket desse. E esse ticket serve pra gente fazer o que, galera? Serve pra gente, ó. Comprar isso daqui de lenda. Da aparência de lenda, certo? Então, o que acontece? Quando eu vou aqui e eu abro, normalmente vem só coisas repetidas, né? Quando eu abro esse daqui também, enfim, esses dois, né? Vem coisas repetidas que são cosméticos que eu já tenho. Nunca vi... Raramente vem um cosmético novo. De vez em quando eu venho uma skinzinha ou outra lá, né? Uma skin normal. Mas, normalmente, vem só itens repetidos e daí ele transforma em pergaminho. E aí, o que que eu faço quando transforma em pergaminho? Eu tô vindo aqui na loja e eu tô comprando... Eu tô pegando esses dez pergaminhos que eu tenho aqui, ó. E eu tô comprando um ticketzinho desse, tá? E aí, fico chegando lá. Vocês sabem, eu faço isso em vídeo, inclusive, tá? Só que aí, pessoal, o que que eu descobri? Mano, eu descobri que eu tô fazendo tudo errado. E, provavelmente, vocês também estão fazendo essa mesma coisa que eu, tá? Se vocês tiverem muitos pergaminhos desse aqui, ó, não comprem, tá bom? Isso daqui e vão na loja gastar mais pra tentar ganhar mais skin. Ah, Lefa, mas é porque eu tenho o preço de abrir pra... Aqui em duzentas você vai ganhar um mítico. Continue abrindo. Galera, olha só o que eu acabei de descobrir nesse momento. Quando você vem aqui em lenda, cara... Porque isso daqui não é dentro da loja, né? Eu venho aqui na gancho, certo? E aqui a gente tem informações sobre ela. Aqui sobre os nossos status com ela. E aqui a gente tem coisas sobre os, né? Aqui as aparências e tal. Aqui sobre outras coisas aqui e tudo mais. O que que eu descobri, cara? Eu falei, pô, essas daqui eu tenho, né? Essas skins. Se eu clicar nessa que eu não tenho, que é a única maneira de você ver as skins dos personagens, é por aqui. Antes tava pra você ver na loja lá todas, né? Só que eles tiraram skin de loja pra você comprar. Você, teoricamente, ganha só no GAT. Mas olha o que acontece, galera. Eu clico aqui. Olha aqui. Sim, galera. Se eu juntar 300 negocinho desse, né? E eu já juntei muito mais. Eu já juntei mais de mil. Só que aí... Não, com certeza. Mais de 10 mil negócio desse. E daí eu ficava roletando lá pra ver se eu ganhava skin. E claro que eu ganhei muitas skins também. Não posso mentir, né? Mas acabou que, cara, não deveria ter feito isso, tá? Pelo menos não nessa atualização. Olha aqui, galera. Você consegue comprar as skins ainda. Sim, pessoal. Você consegue comprar as skins específicas. Então, olha só que legal. Todas essas da gancho aqui, ó. Custam 300. Essa daqui, você vê que não pode comprar. Então, não é assim. Ah, Lefa. Eles esqueceram. Não, galera. Isso daqui é a partir dessa atualização. Então, eles podem até tirar no futuro. Mas eles não esqueceram. Porque senão essa daqui daria pra comprar também. E não dá pra comprar. Então, eles mexeram nisso aqui agora, ó. Antes não tinha, né? Então, algumas não dão pra comprar, né? Mas outras já dão. As que dão, você consegue comprar por 300. Inclusive, essa aqui, ó. Por 50 mil. Que era o valor que ela tinha pra comprar na loja. Lembram disso? Que as skins douradas custavam 50 mil? Pois é. Só que aí não é só a skin que você pode comprar. Você pode comprar as outras coisas também. Isso daqui, ó. Você vê, ó. Pode obter com o Pass Smash. Essa daqui, ó. 120, pessoal. Sim. Cara, me dava muita agonia que eu não conseguia pegar essas. Porque tinha que comprar o Pass Premium carão lá. Então, agora eu consigo comprar aqui, ó. Então, eu vou juntar pra comprar. Né? Pra comprar essas daqui, ó. 120, 120. E essa daqui, Pass Smash. Só que depois que o Pass acabar e vier ao próximo. Essa daqui também, provavelmente, vai estar custando 120. Tá? E aí, você tem esses efeitos aqui também, ó. Tudo 120, pessoal. Tá? Pra quem gosta desses efeitos. Pra quem gosta de skin. Vocês vão poder comprar. Só vão abrindo lá no Pass. Pass e não comprem mais pra ficarem abrindo mais e ganhando coisa repetida. Não. Comprem aqui. Então, aqui não é uma loja. Mas, ó. A única maneira que tem de você comprar. Olha só aqui, ó. 120. Tudo também, pessoal. Ó. Menos a do Pass. Que só pode obter com o Pass Smash. Né? E por fim, porém não menos importante. Os emotes, galera. Sim. Olha só. 80 emotes especial. Emotes simples. 50. Tá? Esse daqui, você viu. Que é o parabéns aniversário do Smash terceiro. Não dá pra comprar. Porque era especial de evento. Tá? Esse daqui, ó. Pode obter com 150 troféus de Ali. Ou seja, não dá pra comprar também. Você tem que comprar a estrada dele. Que atualmente é por dinheiro pra liberar. Então, você vê que aqui, ó. Pra obter 300 de Ali. 450. Esse da Alice, ó. Tá disponível. 50. Esse daqui, o raro. 80. Né? E aqui, alguns. Realmente, vão ser só com troféu. Né? E pra você comprar. Custa 6,99. O que é muito triste. Eu sei. Enfim. Mas, muitos dá pra você comprar 100. Então, aqui da Briar aqui, pelo passe também, ó. É pelo troféu dela. Infelizmente, não vai dar pra comprar. Não vai dar. Não vai dar. E esses dois aqui são os que eu vou ganhar com passe ainda. Quando eu tiver mais upado. Mas, ó. Dá pra você comprar muitos. Estão percebendo? Ó. Os especiais são 80. Os normais, 50. Isso é muito legal. E tem esses amarelos. Que eu não tinha visto. Que são... Que também tem barulho. Esses daqui não dá pra comprar também, pessoal. Olha só. Esse da Cindy. Esse aqui, ó. Tá? E esse aqui também. Comente, inclusive. Esse daqui foi de quê? Especial de quê? Foi do período que eu tava off, né? Que eu não tava vendo. Provavelmente, deve ter dado de graça. Não sei. Enfim. Olha o do Draco também. Eu não tinha visto ele assoprando o número 3. Também não dá pra comprar. Tá? Esse 2024. Provavelmente, quando o ano acabar, não vai dar mais pra comprar. Mas dá, por enquanto. 80. Né? Então, muito legal isso. Que os normais custam 50. Os azuis, 80. Né? Claro que alguns não tem como comprar. Como esses aqui da Gumi, né? É só você comprando o passe. Que atualmente é só por dinheiro. Mas já foi por gema. Vocês sabem disso. Enfim. Então, esse é o segredo. Dá pra comprar ainda, galera. Então, aproveite. Não sei quanto tempo vai durar. Mas eu acho que eles vão deixar, cara. Né? Faz sentido. Tudo que você abre lá e você ganha repetido. Você vai ganhar esse tecido misterioso. Com esse tecido misterioso, ele é a moeda pra você comprar skins e tudo mais. Creio que o que vocês mais tenham interesse sejam skins, né? Então, juntem aí, ó. As skins custam, em média, 300. Aqui a da Gancho, todas 300. Deixa eu ver outra lenda aqui. A da A também 300, que é a nova lenda, né? Já coloquei logo aqui. Da Alice, ó. Algumas, ó. Você obtém só com o caminho. Só que as outras, ó. 300. Então, em média, as que não são, né? Insanas. Tipo essa daqui, você não vai conseguir. Essa épica. Essa mística, tampouco. Né? Mas as normais aí, por assim dizer, você vai conseguir por 300. Super raro. Épico, você não consegue. Tá? Super raro, você consegue por 300. Então, é isso, cara. Super raro, 300. Super raro. Épico já não tem, né? Mas você vai, pelo menos, tem como comprar agora algumas skins. O Ravi, eu tô com 4 skins dele. Essa aqui eu comprei na época. Mas essas outras aqui, ó. As 3, eu ganhei no... Não, essa aqui eu também comprei. Essa de água. Mas essas duas aqui, eu ganhei justamente abrindo aqueles baús. Né? Mas, ó. Se você aí que gosta do Ravi, você pode comprar bastante skin. Né? Tem essas duas super raras. É... Tem essa aqui rara, que é 50 mil. Né? Na verdade, são poucas skins, porque a maioria é super rara. Mas, enfim. Dê o recado do vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado quem assistiu.